Olá pessoal, então eu tô aqui de volta. Eu tô aqui para poder fazer um vídeo de comprinhas. Eu sei que tem bastante gente que faz vídeo de comprinhas de viagem, então eu decidi fazer um e espero que vocês gostem. Esse vídeo de comprinhas é da viagem que eu fiz de férias para Miami e também eu vou adicionar algumas coisas que eu comprei de farmácia para lá também, né? Porque a gente tem que aproveitar, né? Onde que a gente tá, tem a farmácia, tem novidade e eu sempre adoro ir em farmácia, Target, essas coisas. Então vamos começar, senão o vídeo vai ficar muito longo e daí não vai dar. Começando por Miami. Vamos começar então, eu fui na Sephora lá, porque eu queria achar esse produto aqui, ó. Que ele é um... como se fosse um removedor de esmalte, só que instantâneo. Então ele é assim e daí aqui dentro ele tem uma... como se fosse uma esponja. Eu não vou colocar agora porque eu não quero tirar o meu esmalte, mas você coloca o dedo, puxa e o esmalte sai. É super simples de poder tirar esmalte e eu provei lá, acabei tirando todo o meu esmalte da unha que tava já saindo e daí eu gostei bastante. Então eu comprei esse daqui. Vou botar aqui. Eu vi que tinha uma promoção lá que você comprava três esmaltes por 10 dólares. Eu falei, opa, aí reina. E é a linha da Sephora by OPI. E a gente sabe que esmaltes da OPI são muito bons, duram bastante. E daí eu decidi escolher, mas eu achei bem legal. Daí eu escolhi esse daqui, que é como se fosse um nude, só que ele é um nude mais escuro. A cor é Leotard Optional. Então, já aberta a embalagem. Ele é um verde. É como se fosse um verde. É legal pro inverno. Um verde mútuo. E o outro que eu comprei é esse daqui, que é legal pra colocar no dedo anelar. que eu gosto bastante, que ele é um... ele é um glitter. Ele é todo de glitter, só que ele é bem consistente. Então foram esses três por 10 dólares. E daí, quando eu cheguei no caixa, eu vi que na Sephora aqui, eu não sei como que é aí no Brasil, mas você acumula pontos depois de um tempo. Conforme você vai comprando, você acumula pontos. E eu tinha pontos acumulados. E eu podia trocar por alguns produtos que eles tinham lá. Então, eu escolhi esse daqui. Que é da Urban Decay, que é um mini batom. Deixa eu mostrar pra vocês. Super cute. Pequenininho. Olha só isso. Olha o tamanho. Daí ele é assim, ó. É muito legal pra carregar na bolsa e tal. Deixa eu fazer um swatch. É da coleção nova deles de batom. Ó, é uma cor... um pink mais escuro, puxado pro inverno. Bem legal. E daí, eu escolhi esse daqui. Então, foi isso da Sephora. Depois, enquanto eu tava lá, eu fui na farmácia, porque sempre precisava de alguma coisa. Xampu e tal. E a gente não quis levar muita coisa na mala também pra não fazer peso. Então, eu fui na farmácia. Eu passei na farmácia. Sempre que eu vou na farmácia, eu vejo batom, vejo maquiagem. Já sou viciada, já. E daí, tem... eu escolhi esses dois batons. O primeiro é da Milani, que é esse daqui. Que eu vou até colocar a foto, que é do look que eu usei pro meu aniversário de maquiagem. Ele parece bastante o Kenji Young Yum, da MAC. Então, recomendo esse daqui. O outro que eu comprei, que eu já tinha visto, é quando eu fiz uma pesquisa sobre quais eram os batons nudes mais populares, tal. Eu tinha visto esse da L'Oreal, que é o Ferris Nude. Mas era muito difícil de achar na farmácia. Sempre que eu ia na farmácia ou qualquer lugar pra procurar, nunca tinha. E daí, lá tinha. Então, é... Esse daqui. Deixa eu fazer um swatch. Ele é um... ele é um nude super bonito. Eu usei ele bastante. Ele tem um leve tom de rosa, mas... Super bonito. Legal a embalagem também. Então, foram essas comprinhas de... Não foi bastante, né? De farmácia. Daí, depois, tinha alguns produtos que... Mais high-end, que eu queria comprar. É... E daí, eu fui na... Onde foi que eu comprei? A gente foi no shopping, no Aventure Mall. E tinha a Bloomingdale's. E a Bloomingdale's lá era enorme. E tinha... Era onde tinha a MAC. Porque, na verdade, eu queria ir numa loja da MAC. E daí, é onde tinha a MAC. E daí, já tinha a Chanel. Eu tinha várias marcas diferentes. Daí, eu aproveitei. Já fiz tudo de uma vez. O primeiro lugar que eu fui foi na Chanel. E eu queria testar essa nova coleção. Que são os Le Beige. Que é até a Gisele Bündchen que faz a propaganda. E... Eu queria procurar um... Na verdade, você podia usar... Tinha vários tons. Você podia usar o tom que fosse iluminador. O tom que fosse um pó facial. O tom que fosse um bronzer. E eu escolhi esse tom que... Que, na verdade, agora que eu tô bronzeada. Ele é como se fosse um pó. Mas, quando sair o bronzeamento. É... Ele vai ser como se fosse um bronzer. Então, vem assim. A embalagem. Ela vem nessa capinha aqui também. Que tem o... Que é de veludo. Super fofinha. E daí, vem assim. A minha cor... É a número 40. E... Vem aqui. Vem com esse pincel. Que, na verdade, a gente nunca usa, né? Na verdade, eu não uso. Eu não sei se vocês não, mas... Vem com esse pincel. E daí... Ups! Caiu. Voltei. Daí, ele é assim. Ele é um... Um tom bronzeado. E a consistência dele é ótima. Ele é mate no... No rosto. Eu já provei. Já adorei. Depois eu vou fazer um vídeo... É... Fazendo um review... Desses... Desses produtos. Então, na Chanel... Eu tava procurando isso. Daí, eu achei. E daí, eu também... É... A moça lá me mostrou... A coleção nova deles. Que tinha de sombra... Lápis de olho. Esse tipo de coisa. E daí, eu vi essa sombra... Que eu até fiz também uma maquiagem. Eu vou colocar a foto. Enquanto eu tava em Miami. Que eram com tons azuis. Eu nunca tinha feito maquiagem... Na verdade, eu não gosto de maquiagem muito forte e colorida. Mas... Esse azul eu gostei bastante. Daí, eu fiz uma maquiagem. Achei que ficou super legal. E depois eu vou fazer... Também um vídeo... Dessa maquiagem. Mas... Ele é assim, ó. Vem do mesmo jeito. Vem num saquinho de veludo. É desse jeito. O nome é... Le for... Le for... Ombres. Não sei se fala assim. Je ne sais pas. E a cor é... 41 Fascination. 41 Fascination. E... São tons de... São tons de azul. Daí você abre... Deixa eu tirar aqui o espelho. Se não dá pra ver direito. E você abre assim. Então, vem as cores... Pigmentação Mara. Quando você olha assim, vem até os... Muito fofinho. O pincelzinho de aplicar. E tem... Oh, não sei se dá pra ver o cima da Chanel. Essas são as cores... Super pigmentado. É tipo... Olha isso. Super... Super pigmentado. E dá pra fazer uma maquiagem... Muito, muito legal. Então... É... Eu gostei bastante. Eu vou fazer um vídeo... Com a make que eu fiz lá... Usando... Essa sombra. Comprei. Daí depois... Eu tava procurando também o ISL... Que é o Yves Saint Laurent. Fui procurando o batom. E eu também... É... Já tinha visto um review... É... Do... Concealer. Eu sempre esqueço. Do... Corretivo. Deles. Então a embalagem é assim... Linda. Dourado. Quem não ama dourado, né? E daí... O corretivo... Vem assim... A minha cor é 2.5... E daí vem assim o aplicador... Daí é como se fosse uma caneta... Você aperta... E sai. Eu usei bastante já. Muito bom. Aprovei. Eu testei lá na hora. Ela fez. Testou pra mim as cores e tal. E gostei bastante. Daí eu fui ver os batons. Porque eu não tinha nenhum batom da... Yves Saint Laurent. E eu tava procurando. E eu já tinha visto. Vários reviews. Várias cores lindas. E daí eu fui... Escolhi duas cores. A primeira foi essa cor... 8. Rouge... Não. Essa daqui é a... O nome da coleção é Rouge Volupt. Silk Sension Render Lipstick. Enfim. Esses nomes. E a embalagem é Mara. Olha isso. Que linda. E daí é um pink. É um pink meio queimado. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Já usei também. Enquanto eu tava na viagem. O outro era um batom vermelho. Que eu queria um batom vermelho que... Eu lembro. Ainda que eu não morava no Brasil. Teve uma época que teve um batom da YSL. Que foi tipo... Each Girl. E tipo... Todas as Each Girls tinham. Eu não sei se era esse. Mas eu achei esse lindo. E ele também... O bom é que essa coleção ela é cremosa. Então... E fica. Fica. Não é aquele negócio que você passa e você precisa ficar retocando o tempo inteiro. Ela fica e ela é cremosa. Então... É ajuda nos lábios. E daí a embalagem é assim também. E... É um vermelhão. Eu usei também... Enquanto eu tava lá. Quando eu fui no restaurante. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto pra vocês. Pra vocês verem como que fica. Mas é super lindo. Cremoso. É como se você passasse um batom e um gloss por cima. Então... Gostei bastante o YSL. Próximo lugar que eu fui... Foi na MAC. Eu queria ir porque eu queria... Na verdade eu tinha uma listinha de coisas que eu queria. E daí quando eu cheguei lá, muita coisa não tinha. Muita coisa... Quando eu vi pessoalmente, eu falei... Ah, não gostei. Mas uma das coisas que eu queria era o iluminador. Que eu vejo também muita gente usando. Que é o Mineralize Skin Finish. Na... Que é um iluminador. E a cor é Soft and Gentle. E ele é ótimo. Ele é assim. Tá com a capinha ainda. E ele é assim. E ele ilumina assim. Maravilhosamente. Super iluminação. Gostei bastante. Usei... Nas minhas makes lá também. Muito bom. Daí eu comprei esse daqui. E... Dois batons. Um que eu tava procurando... Deixa eu ver se é esse. É... Que é o super vermelho. Que tem há muito tempo. Eu acho na MAC. Não sei. Mas que todo mundo usa. Que é o Ruby Woo. Que ele é um vermelho mate. E você fica com o bocão. Muito lindo. É... Até a moça. Ela falou que antes de você usar. É sempre bom. Usar um protetor labial. É... Pra o que? Senão o seu lábio fica muito seco. Mas... Gostei também. E o outro que eu comprei. Que eu achei legal também. É esse daqui. Que é o Shy Girl. Que é um outro tipo de nude. Meio alanjado. E ele... A consistência dele é... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É cream sheen. Então... Ele é cremoso. Já usei também. E... Gostei. Então... De maquiagem da viagem. Foi isso que eu comprei. Então... De comprinhas de maquiagem. Foi isso. No próximo vídeo. Eu vou ver se eu faço um vídeo. Com algumas peças que eu comprei. Que eu fui na Forever 21. Fui na H&M. Fui em algumas lojas. E daí eu faço um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. E tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.